Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a Mi Launcher que agora recebe mais uma versão. Temos três versões agora da Mi Launcher. Temos a versão Alpha, a versão Beta, que é essa que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo, e a versão estável. O bom disso tudo é que agora nós temos mais opções para fazer os testes e ver qual a opção que funciona melhor no nosso dispositivo, se é a versão Alpha, a versão Beta ou a versão estável. Como que funciona essa ordem em questão de qual é a mais atualizada e tudo mais? A ordem é a seguinte, versão Alpha, sempre mais atualizada, que é exatamente essa aqui que eu estou utilizando no Poco F3, e ela também é a versão que recebe os recursos antes de todas as outras versões. Então tudo que é novidade vai chegar aqui na versão Alpha. A versão Alpha é exatamente essa aqui que termina com o final 34, que eu trouxe vídeo para vocês anteriormente. A versão Beta é essa aqui, vou mostrar para vocês aqui no Mi 9T, vamos lá, vamos digitar aqui Launcher. Exatamente essa aqui, com o final 19, e a versão oficial, que é a versão estável, é essa aqui que eu estou utilizando aqui no Redmi Note 8. Deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês aqui qual é a versão. Eu vou deixar na descrição do vídeo as três versões, certo? É como eu falei, agora nós temos mais uma opção, e aí cada um faz o teste e vê qual a opção que funciona melhor no seu dispositivo. Final 40 é a versão oficial, certo? Blindado, qual que você prefere? Eu prefiro a versão Alpha, galera, aqui no meu Poco F3, que é o meu aparelho de uso pessoal, é a melhor versão, né? Muito fluida, muito rápida, mas as outras também não são ruins, né? O que difere mesmo é a questão qual recebe as novidades primeiro. E uma outra impressão que eu tenho é que a versão Alpha, ela tem as animações um pouquinho, bem de leve assim, mais rápida, né? Então, eu acho que a única diferença que nós temos é essa, qual recebe as novidades primeiro, e a questão das animações que difere pouca coisa. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho essa impressão. Então, eu vou deixar as três versões aí, certo? Como vocês estão vendo aqui, deixa eu só abaixar esse brilho aqui. Eu estou utilizando essa versão Beta, certo? No K20. E ela também boa, animação boa, né? Funcionando aí de boa. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o teste e ver qual a versão funciona melhor no dispositivo de vocês. Como eu falei, o bom é que nós temos mais uma opção. Três opções agora, certo? Respeitando a regra de que a Alpha é a mais atualizada, a Beta é a segunda mais atualizada, e a estável vem por último, certo? Outra coisa muito importante, se você for instalar aí essa versão Beta para fazer o teste e ver como é que fica no seu dispositivo, respeite a regra de que se aparecer a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado, você precisa realizar o backup da sua tela inicial, porque você vai precisar desinstalar as atualizações para poder instalar essa versão aí que você quer testar, beleza? Então, se você se deparar com a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado, você vai até a sua conta Mi, certo? Vai aqui em Xiaomi Cloud, backup da tela inicial e vai realizar o seu backup. Depois que fizer isso, você vai procurar pela Launch aqui, em Apps, certo? Isso aqui, galera, é muito repetitivo, mas sempre tem pessoas novas entrando no canal, então é muito chato quando a galera vem aqui reclamar, perdi toda a minha ordem, não falou que ia desinstalar as atualizações, que ia sair, então sempre eu estou mostrando como que faz. Então, fez o backup, vem aqui, desinstalar as atualizações da Launcher, faz a instalação da Launcher que você quer testar aí, se for a versão beta ou qualquer outra, vão estar as três aí na descrição para vocês baixarem, certo? Depois que instalar a versão que você quer, você volta na sua conta Mi e restaura o seu backup da tela inicial. Restaurar itens da nuvem e toda a sua ordem lá da tela inicial vai voltar de boa, sem nenhum problema, certo? Então, esse é o tutorial aí, certo? Está funcionando de boa aqui também, desbloqueio, animação de desbloqueio e tudo mais. Se vocês quiserem fazer o teste, temos mais uma opção aí, fica a critério de cada um, beleza? Então é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!